Fala aí galera do canal AtivaTec, sejam muito bem-vindos, videozinho de hoje uma dica muito boa para vocês, é como conectar o seu wi-fi sem precisar estar digitando a senha, um videozinho muito bom, uma dica muito boa que eu vou mostrar aqui para vocês, todo roteador vou mostrar para vocês, todo roteador aqui atrás dele, ele tem um botão chamado botão WPS, esse botãozinho aqui WPS, todo roteador ele vem com esse botão, ele é exclusivamente utilizado para isso mesmo, para poder estar conectando quando você não sabe a senha, eu vou estar mostrando a vocês como faz para vocês estarem conectando, é muito fácil, muito simples, primeiramente a gente vai vir nele, no botão WPS, vou estar apertando ele aqui atrás, vou apertar ele, feito isso a gente vai lá nas configurações do celular, vai lá na configuração do wi-fi, eu aqui vou mostrar para vocês, eu vou desconectar, eu já estou conectado no meu wi-fi, reparem isso, eu vou estar desconectando, vou mandar esquecer aqui ó, esqueci, agora vou tentar conectar novamente, ó, vocês podem perceber que não está conectando mais tá, feito isso, agora vou com o botão WPS, eu vou apertar o botão WPS lá no meu roteador, apertou, vem aqui em preferências do wi-fi, vem avançado e vem em botão WPS aqui embaixo ó, apertou o botão WPS, isso você tem que fazer no roteador e na configuração do smartphone, ele está tentando se conectar ó, repara que ele está tentando conectar, ó, vai estar tentando conectar, conectou, tá vendo, viram que conectou sem eu precisar pôr a senha, só utilizando esse recurso que tem no seu roteador, gente, lembrando que isso não é para você roubar a senha de vizinho, pegar a senha de ninguém não tá, para descobrir não, isso é para você chegar no local, que não tem, você tem acesso, mas não tem a senha, só você vir e apertar o botão desse WPS, ir lá em preferência do wi-fi, ir em avançado, ir em botão WPS, clicou, ele já vai, clica os dois né, ele vai conectar para você, certo galera, é isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou dá um like e um abraço e valeu galera!